Para Salomão Moyano e Tomás Vieira Mário, os presidentes do Conselho de Administração da TVM, Agência de Informação de Moçambique e Rádio Moçambique, não deviam ser nomeados pelo governo porque isso não garante a independência na sua atuação. A maneira como os PCAs são indicados, ou os dirigentes são indicados, já viola o número 6 do artigo 48 da Constituição, que diz que o Estado garante a independência e a isenção desses órgãos perante o governo, perante outros poderes públicos. E a gente pergunta como é que se garante a independência desses órgãos perante o governo, se é o governo que nomeia o PCA, se é o governo que nomeia os administradores. Quer dizer, o governo nomeia um órgão para ficar independente dele. Tomás Vieira Mário diz que já houve até vários estudos para o melhoramento da gestão dos mídias públicos, mas as suas recomendações não têm sido implementadas. Já houve estudos até de empresas de auditoria moçambicanas sobre essas empresas, com sugestões muito claras sobre o tipo de estrutura, onde seria mais adequada para uma gestão mais transparente, nomeadamente a separação entre os órgãos de definição de políticas e estratégias, por um lado, e os órgãos de execução. Há, por exemplo, em algumas empresas públicas moçambicanas, a figura do PCA que não é a mesma do delegado. Este é o executivo, o PCA é mais na área estratégica, isto pode ajudar a fazer o checks and balances, como dizem os ingleses, em que há um órgão que está acima, faz supervisão político-estratégica, e há um órgão que faz a gestão do dia a dia. De modo que um órgão a ser demitido não mexa com toda a estrutura da empresa, porque neste momento é o que acontece.